Bom, eu estou meio meio ferrado, não sei se vocês já notaram, porque, geralmente, me boto falar primeiro, a maior parte das vezes, então é tranquilo. Agora, falar depois do Gadelha e da Patrícia é de lascar. Eu não queria que nenhum de vocês estivesse nesse lugar aqui, porque acho que foram duas apresentações excelentes e acho que a apresentação da Patrícia contribui muito com o grupo de trabalho que a presidência instituiu, extremamente importante esse grupo de trabalho e ela produziu uma agenda aí nos últimos três slides, nota 10. Eu não saberia, custa me reconhecer, como eu brincava com o Gadelha, quão boa é essa proposta de agenda que ela trouxe para a gente. Realmente, eu acho que, Guilherme, nós vamos incorporar o documento, já falei, soprei aqui para o Gadelha. Eu queria começar, eu tenho falado sobre esse tema da Agenda 2030 desde 2011 em razão do envolvimento do CRIS com a preparação da Conferência Rio Mais 20 e depois o acompanhamento todo que a gente fez até 2015, entre 2012 e 2015, para quando saiu o documento, transformando o nosso mundo, a resolução 71 da Assembleia Geral das Nações Unidas, número 70, a primeira resolução. Escrevemos vários artigos, temos várias coisas publicadas, quero fazer aqui também agora mais uma publicidade, no excelente blog, não sei se chama assim, mas na plataforma do Ivi, na plataforma da Patrícia, do DSSBR, do Centro de Estudos, que eu acho que estão cumprindo um papel valiosíssimo. Só esse papel eu já teria granted, com nota 10, porque realmente tem divulgado, eu tive a oportunidade de escrever três ou quatro coisas nesse blog que eu, mais ou menos, coloco ideias do que a gente vem desenvolvendo no CRIS, discutindo com o grupo do CRIS. E eu tenho nessas aulas, nas conversas, nas conferências, eu tenho percebido duas posições em relação à Agenda 2030, que é ou idealizar ou demonizar. Isso é muito ruim, as duas posições polares. É ruim a idealização, porque, como o Gadelha colocou, a Agenda 2030 é um arranjo complexíssimo, que começa, na realidade, a se construir na crise econômica global do capitalismo, dez anos antes. Na realidade, o que a gente tem que falar é que o desenvolvimento, o mundo estava tão ferrado com as regras do FMI e do Banco Mundial na década de 80, que as ações unidas se viram forçadas a refazer uma série de conferências, grandes conferências, criança, direitos humanos, o Summit Social de Copenhague, mulher, para preparar o mundo para o século XXI. Na verdade, era uma questão ética que o Banco Mundial, o anterior Guto, Kofianan, influenciado por muitos países pelo G77, organizaram as várias conferências das agências das Nações Unidas, e que geraram uma agenda que virou a Declaração do Milênio no ano 2000 e que virou os ODMs. Apesar de pequenos, poucos e bem pouco pretenciosos, inclusive, para medi-los, tomou-se dados de 1990 e não dados de 2000, ainda assim, os ODMs não foram alcançados em muitos países. E não foram alcançados porque os anos 2000 coincidiram na metade do período com uma crise do capitalismo central, das potências do capitalismo dos Estados Unidos e da União Europeia, que implodiram com a ajuda externa para o desenvolvimento, por exemplo, de 2007 em diante, caiu drasticamente. E virou um salvo-se quem puder. Os países desenvolvidos sofrendo estagnação econômica importante, e, obviamente, isso repercutiu poderosamente sobre os países em desenvolvimento. E aqui na América Latina, a gente se defendeu, Lula, Chile, Argentina e tal, por causa das commodities, até a altura de 2013. Isso é uma análise que nos faz a CEPAL. Em 2013, começou a degringolada, coincidiu com a eleição brasileira, aí passo a culpar a Dilma, não sei o quê, quer dizer, existe uma conjuntura econômica global, uma conjuntura econômica regional, e conjunturas nacionais econômicas, com repercussões sociais importantes e ambientais a médio e longo prazo, que são indiscutíveis e que geram posicionamentos como o da Agenda 2030. A Agenda 2030 é um desenho feito por governos de países que não costumam perguntar nada para os outros ao definir sua agenda nas Nações Unidas. por um conjunto de negociantes, de business, é o chamado major group business, e tem os major groups da sociedade civil. Então, é um arranjo governamental que, por mais que a gente queira retirá-lo da questão conjuntural, ele sempre responde à questão conjuntural. Ele não deixa de ter uma visão de longo prazo, não deixa de ser... Temos que reconhecer que o wording, a formulação, a escrita é ética, nós concordamos com ela. Mas, a partir daí, quando a gente entra nos ODS, entra nas ventas e entra nos indicadores, a gente vai perdendo a paciência, literalmente. Quer dizer, nós vamos saindo de uma, digamos, idealização que fazemos quando olhamos os cinco P's da paz, prosperidade, não sei quem é, com a visão holística, com a visão de equidade, a visão universalista, etc., etc. E vamos vendo como os interesses daquilo que o Guto chamou, as chamadas ODS econômicas, ODS sociais, ODS ambientais, e é isso mesmo, com algumas interseções, a gente vai vendo que ali se expressam os interesses que não estão no preâmbulo, como o Gadelha e eu conversamos muitas vezes. O preâmbulo, você lê o preâmbulo, é uma coisa. Desceu do preâmbulo, caiu na vida real, meu amigo. E aí vem, digamos, começa o risco de nós demonizarmos essa agenda. E eu quero insistir, eu estou aqui fazendo a defesa da coluna do meio. Ou seja, eu nem quero que nós idealizemos essa agenda, nem a demonizemos. E para não idealizá-la ou demonizá-la, esta instituição é vital. Esta instituição, com a sua capacidade crítica, construída desde o PESESPEP, salve Arouca, salve Eduardo Costa, e esta escola que criou o PESESPEP, daquele tempo nós temos uma construção teórica e conceitual em saúde, sociedade e epidemiologia crítica, podemos dizer assim, como temos também no campo da determinação e não dos determinantes sociais da saúde. Entrando os determinantes como fatorialização, aí a gente já começa a perder potência o conceito da determinação. Essa instituição, há 30 anos, ela construiu um pensamento que é o que o Gadelha, que a gente conversou muito, propõe, que é uma restauração doutrinária, uma restauração técnico-científica, uma restauração conceitual que passa por determinação social da saúde, conceito ampliado de saúde, que passa pela questão de saúde-sociedade, saúde-desenvolvimento, mas sempre com a visão crítica que nos tem caracterizado e não com uma visão de micro-saúde pública, que eu temo que às vezes a gente possa ingressar na loucura das teses terem que sair rapidamente. Aí nós deixamos de olhar a floresta, passamos a olhar uma árvore, às vezes só a raiz da árvore. E esse aticamento da saúde pública é que nós temos que tentar evitar. e na nossa atividade técnico-científica relacionada com a Agenda 2030, com os ODS, mas, sobretudo, chamando, chamando de volta os componentes doutrinários que fizeram essa fundação liderar, conceitualmente, o campo da saúde no Brasil, que fizeram essa instituição construir a Conferência Nacional de Saúde, com seus conceitos, conseguiu construir uma constituição, enquanto Otáua produzir uma carta, nós produzimos uma Constituição, com o que tem na carta de Otáua e muito melhor, mostrando a potência de uma instituição acadêmica como a Fiocruz. E é isso que nós temos que recuperar. Essa é a mensagem da apresentação do Gadelha. Essa é a mensagem da apresentação da Patrícia. Eu estou aqui de comentador deles. Eu fiz questão de não ter slide para ver vocês dois. Também não tive tempo, na verdade, nasceu minha neta, eu só olhava para ela. Não deu tempo de preparar a minha apresentação. Eu acho que o Dani e a Dani estão vendo lá em Washington. Então, beijinhos para eles e para a Clarinha. Mas, vem cá, você está na minha apresentação. Então, eu estou colocando isso para dizer que nós temos uma missão, que é olhar criticamente esse processo político global. É o mais importante processo político existente hoje, em termos planetários. Não há dúvida. O campo climático faz parte disso. Todas as grandes questões fazem parte disso. A desigualdade brutal, a concentração, a corrupção, o absurdo da migração, tudo isso que cada agência trata isoladamente. A Agenda 2030, como o Gadelha colocou, ela tenta juntar isso e apresenta-se como uma política global, que agora está sendo, há dois anos, assinada com aquele preâmbulo sonhador e com a realidade dura e a participação dos negócios, dos grupos de interesse na construção dos ODS e das metas e dos indicadores, vocês não têm dúvida disso. Essa construção, ela é uma construção que precisa ser olhada criticamente e esse é o papel da Fundação. Juntando o tema da saúde com os ODS, como diz a Patrícia, e dos ODS com a saúde, porque é um caminho de ida e volta. A saúde tem o que eu contribuir para a construção de um desenvolvimento ético, equitativo, solidário, decente, não empurrado pelas leis do mercado, mas pelas leis da solidariedade. Nós temos condições de ajudar nisso. Não vai ser fácil, porque alguém falou, várias pessoas, o mundo mudou muito. O Gadelha falou, o mundo saiu de uma hiperglobalização para um fechamento. E dois grupos extremamente importantes, que são os Estados Unidos e a própria União Europeia, menos a União Europeia, mas os Estados Unidos, que é um país decisivo, ele está na contramão de tudo o que diz na Agenda 2030. Inclusive na questão do comércio. Claro que o Mico Leão Dourado do mal, que é o Trump, com o perdão do Mico Leão Dourado, do nosso, que é o Trump, ele vai reverter, quer dizer, vão fazê-lo reverter muitas políticas. Os Estados Unidos não vão segurar essa onda, ele vai ter que reverter. Agora, enquanto não se reverte, enquanto nós estamos num processo político tenso dentro da nação americana, da nação americana, nós vamos ter, em um determinado momento, alguma solução e os Estados Unidos deverá voltar à normalidade, que é ser o maior explorador do mundo, etc., mas que também faz determinadas influências, contribuições, etc., como procurou fazer. Ainda assim, vejam aonde, como se encontram, como se expressam as contradições. Quem lê a Agenda de Ação de Addis Abeba, que é sobre o financiamento, que faz parte da resolução, eu nunca vi como, dessa vez, o desenvolvimento sendo colocado como negócio. Essa é a grande diferença da chamada aliança para o desenvolvimento global, que era baseada na ajuda oficial do desenvolvimento dos países mais ricos do mundo, 0,7%, e agora é o seguinte, o dinheiro tem que sair daí. Abram o mercado, os capitais entrarão e vocês se desenvolverão. Essa é a mensagem de Addis Abeba, central, e que o próprio, enfim, um dos grandes nomes do capital, o prêmio Nobel, que é o Stiglitz, mas é um crítico, ele diz, ele mostra que a entrada, o posicionamento americano é que deu essa entrada para o esquema de financiamento de ODS na Agenda de Ação de Addis Abeba. Então, eu queria, nessa linha, entrar agora, para terminar um pouquinho, na questão brasileira, porque essa influência global, essas questões mais globais, fiz uma menção, talvez, não tão organizada como quando eu faço uma apresentação com slides, mas eu queria chamar a atenção para a questão brasileira. Eu acho que nós temos uma comissão nacional, ela é 8 a 8, quer dizer, ela é 8 governos, 6 federais, 1 estadual municipal e 8 da sociedade civil, mas essa sociedade civil aí também é muito complicada a composição dela, porque ela tem alguns trabalhadores e tal, mas, na verdade, ela tem fundações com interesses altamente organizados e constituídos. Então, a nossa visão crítica sobre o desenvolvimento da Comissão Nacional de Desenvolvimento Estentável deve ser utilizada na nossa capacidade crítica arrepiada, quer dizer, sabe, como um cavalo que está partindo para uma carreira decisiva. Da mesma maneira, eu tenho insistido que nós precisamos, comecei muito isso com o Ivo e não sabemos ainda como e no que vai resultar, mas nós precisamos ter aqui dentro da Fundação um conjunto de estudos e pesquisas que mostrem o peso sobre a saúde humana, morte, adoecimento, sofrimento, do ajuste fiscal e da perda de direitos que o Brasil está submetido nesse momento por esse governo ilegítimo, golpista, que se apropriou do poder e que, com uma péssima reconhecimento popular, mas uma maioria parlamentar igual a ele, ao Executivo, vem implementando. O peso dessas transformações, nós seguramente vamos avaliar melhor, porque os índices de mortalidade, morbidade, eles aparecem depois, mas nós temos desenhos, termos de método para avaliar mais imediatamente o impacto dessas políticas sobre a saúde da população brasileira. Eu gostaria que nós colocássemos isso como uma das agendas, quer dizer, conhecer, tem um livro sensacional escrito que chama-se Por que a Austeridade Mata, do David Stuckler e do indiano, que agora eu não lembro o nome, eu fui, inclusive, propor ao nosso vice-presidente, para a gente, ou a editor, para traduzir esse livro, esse livro tem quatro anos, ele mostra exatamente os tremendos impactos sobre a saúde do que tese e os processos de ajuste. Nós temos que ter uma linha de estudos sobre isso, porque a postura, a política pública brasileira está na direta oposição aos conceitos principais, as visões principais que estão contidas na Agenda 2030. E eu acho que nós precisamos chamar os nossos epidemiologistas críticos, os economistas da saúde, que nem existem mais, virou uma coisa meio fora de moda, o pessoal da geografia social, etc., para trabalhar esses temas dentro da Fiocruz, imediatamente. Isso é uma missão que nós temos. E a outra é a gente colocar para os nossos estudantes, mestrado, doutorado, especialização, retomar com eles esses aspectos doutrinários que eu fiz menção. Voltar a discutir determinação social da saúde em profundidade com os alunos. Voltar a discutir planejamento governamental em profundidade. Fazer compreender o papel de regulação do Estado, sobretudo quando existe o choque entre o interesse privado e o interesse público ou o interesse da população. E isso frequentemente acontece na vigilância sanitária. Então, nós temos um conjunto de cursos, a parte de educação e um conjunto de estudos e pesquisas que nós devemos rever com urgência para que 2018, porque eu sei que as coisas andam, a gente só consegue fazer transformações, muitas vezes de linhas de pesquisa e de componente curricular, com um período, pelo menos um semestre de antecedência, que nós fizéssemos esse esforço de revisar a nossa oferta disciplinar nos nossos cursos de mestrado, no programa de doutorado, na especialização em saúde pública, nos cursos da área biológica, no INCQS, no Fernandes Sigueira, para entender também o impacto que tem nas doenças infecciosas, na saúde da mulher e da criança. E, para isso, nós temos que mexer, expor o nosso estudante, expor o nosso aluno, o nosso pós-graduando, a esse tipo de, digamos, pensamento crítico que a Fiocruz tem, é da alma, é do DNA dela e ela tem que restaurar esse componente doutrinário de uma maneira, tendo sido feita uma releitura sobre isso, para que a gente possa formar uma nova geração de profissionais de saúde pública com essa visão crítica e com essa capacidade analítica que nós tanto vamos precisar. Então, eu queria encerrar, para não estender, obviamente, o meu tempo, dizendo que eu acho importantíssima a nossa adesão ao debate e à contribuição à Agenda 2030 e aos ODS, sem idealizá-los, mas sem demonizá-los também. Na coluna do MEI, gente, não gosto muito da... parece que fica em cima do muro, mas não é ficar em cima do muro, não. Eu acho que é uma questão estratégica nesse momento isso. E fazer uma revisão das nossas linhas de pesquisa, dos nossos projetos de pesquisa, das nossas linhas, dos nossos projetos de tese de mestrado e doutorado e no conjunto de disciplinas que nós oferecemos aos estudantes da Fundação João do Cruz. Essa era a minha contribuição, meu comentário.